Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e hoje eu vou dar uma dica de ouro pra vocês, já bem conhecida, mas eu vou mostrar na prática. Vou colocar vinagre de maçã, mais ou menos uns 100ml num potinho e vou colocar uma medida grande, tá? Ou duas, depende de quanto cabelo você tiver aí, de máscara. Você pode usar qualquer máscara, tá? Mas eu escolhi, de tratamento no caso, eu escolhi essa que é a Equalize, já tem a proposta de regular o pH do cabelo, mas eu quis, né, dar um up com o vinagre de maçã. Tem que ser vinagre de maçã de preferência, tá? Um bom vinagre. E aí, minha mãe já estava com o cabelo lavado com shampoo, tá? Então, ela veio, deitou aí, eu não gravei shampoo pra vocês, porque ela colocou no box, tá, gente? Ela lavou no box porque ela tinha pintado o cabelo e aí, por isso. Aí, eu vou misturar bem, então, os dois itens que eu coloquei, vou aplicar no cabelo limpo, só com shampoo. Aí, gente, é aquele esquema, né? Enluvar o cabelo, depois pentear, deixar descansar aí, de preferência uns 5 minutinhos pelo menos, tá? Porque se vocês deixam pouco tempo, não existe, gente, produto milagroso, que vai fazer efeito, colocou no cabelo, já mudou. Não tem condição, tá? Então, o processo, ele demora uns minutos. Tenham isso em mente quando vocês forem usar os produtos, tá? Independente da marca. Tem produto que pede um minuto, mas eu gosto de deixar sempre aí um pouquinho a mais, tá? E, gente, ó, sempre com cuidado, tá? Penteando pra alinhar os fios e evitar quebra na penteia, com cuidado, escolha uma boa escova. Eu estou usando a da Tango Teaser. Gosto bastante essa wet detangling, que pode ser usada, né? Com o cabelo molhado mesmo, na água, não tem problema. Depois disso, do tempo de pausa, eu vou enxaguar esse cabelo. E aí, vou finalizar com o próprio levinho, tá? Da ProHal, aquele vermelhinho. Como eu usei a máscara da ProHal, eu peguei o levinho da mesma marca, tá? Eu esqueci, gente, o nome, mas é o único que tem na ProHal, vermelho, tá? Bom, não vou nem me arriscar, porque eu não estou lembrando mesmo. Fugiu da memória. Mas eu já trouxe resenha dele aqui. Ah, lembrei, é Absolute One, tá? E aí, vou aplicar uns quatro pumps, mais ou menos, pro cabelo da minha mãe, que ele suga bastante o produto. E aí, ó, ele tá aí seco, finalizado. Como vocês veem, ele fica bem modeladinho, bem bonito. O cabelo dela é mais cacheado, tá? Não é mais lisinho como o meu. E, gente, eu amei o resultado. Ficou muito gostoso, tá? Muito macio ao toque. E aí, gostaram?